Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a GoPro Hero 9 Gente, essa é uma câmera sensacional, realmente a GoPro evoluiu bastante nos últimos anos e cara, uma geração após a outra ela vem corrigindo várias coisas que mudam completamente o uso e isso é muito legal, a gente tem uma câmera muito mais parruda agora inclusive eu fiz também uma pesquisa de preço sobre esse modelo para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e eu estou deixando os links de referência para vocês aí na descrição então quem quiser é só acessar aí o primeiro link da descrição lá vocês vão poder conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações se você garantiu a sua, se você já tiver esse modelo, deixa aí nos comentários a sua opinião os pontos fortes, os pontos negativos que você achou isso é muito legal porque vocês compartilhando a opinião de vocês aqui nos comentários vocês ajudam várias outras pessoas também que acessam o canal isso é simplesmente sensacional bom galera, primeiro ponto cara, você consegue fazer vídeos em até 5K a qualidade de imagem da Hero 9 é incrível, pessoal, muito boa mesmo é uma câmera bem resistente e portátil uma bateria melhorada também dá para fazer transmissão ao vivo em 1080p utilizando ela como se fosse uma webcam você tem até linha na parte da frente que dá para você se ver você tem ali o ledzinho vermelho onde você consegue saber que ela está filmando então ela fica te dando esse dispositivo, você pode utilizar esse modo super portátil, ela já vem nesse case dela mesmo então cara, vai ficar super protegida além dela já ser resistente em relação à construção do material ela também vai ficar guardada extremamente protegida eu gosto muito da qualidade de áudio dela você pode utilizar um microfone para poder ajudar nas suas gravações mas a qualidade de áudio dela mesmo já é muito boa então em muitos momentos você não precisa nem se preocupar com o microfone assim gente, eu acho uma opção muito, muito legal para quem faz esporte ou para quem quer fazer daily vlog para quem quer filmar o dia a dia, filmar rotina às vezes tem um trabalho, por exemplo, tem uma obra você quer filmar e pegar um tempo longo, um tempo prolongado de vídeo e filmar ali para poder fazer uma edição depois nossa, dá para utilizar com que atividade você utiliza, cara de milhões de maneiras o pessoal que trabalha fazendo como é que chama aqueles negócios lá é consultor de venda de imóvel, por exemplo você consegue entrar nas residências, filmar é uma câmera tranquila, pequena é uma câmera fácil de você transportar que te dá uma amplitude na imagem muito legal então assim, é uma câmera muito boa que você pode utilizar tanto para atividades esportivas como também trabalho muitas pessoas utilizam a GoPro ultimamente para trabalhos também e isso eu acho assim sensacional você não fica estressando o seu smartphone você tem uma câmera resistente uma câmera que você pode colocar em situações mais perigosas, digamos assim, para os equipamentos mas uma câmera muito durável então assim, galera, não tem nem o que dizer muito show de bola você consegue 4K 60 também então assim, galera, é sensacional quem tem GoPro aí sabe o quanto é bom e o quanto ela foi criada foi desenvolvida para todas essas situações é uma câmera pensada pensada em todos os detalhes e a qualidade de imagem melhorou muito a lente também é uma lente bem grande agora então você consegue passar mais luz é simplesmente sensacional não tem nem o que dizer tá bom? então é isso deixa seu like os links estão aí na descrição na descrição, foram os preços mais baratos inclusive está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo quem quiser é só acessar aí para poder conferir se inscreve aqui no canal comenta aí embaixo se você já tem uma GoPro deixa aí nos comentários tudo o que você acha sobre ela e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau 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 tchau